Miau, miau, eu sou uma gata vira-lata viciada em apostar Ai ai, eu sou uma gata vira-lata viciada em apostar, meu Deus Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem Então manos, antes de começar esse vídeo eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre a minha frequência do meu canal Que tá bem, bem lixo ultimamente, mano, eu não venho postando muitos vídeos E daí você se pergunta, pô Wolf, por que que você não tá postando vídeos, cara? Por que que você não tá postando vídeos pra gente zoar com sua cara? Então mano, o que acontece é que eu tô numa daquelas fases onde você basicamente só quer deitar na sua cama E ficar, sei lá, 48 horas estático nela, sem fazer nada, tá ligado? Eu não sei, isso pode ser começo de depressão incapacitante? Pode ser que eu esteja com vontade de pular do prédio mais alto da cidade? Pode ser mano, pode ser O ponto que eu tô tentando dar aqui é que eu tô melhor agora Eu acho que é só draminha de adolescente no fim do dia, então Eu tô melhor, beleza, eu já tô pronto pra trazer mais vídeos de qualidade extremamente duvidosa aqui pra vocês Então mano, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que vem me incomodando há um tempo atrás E eu já queria fazer um vídeo sobre esse tópico, só que nunca me apareceu a oportunidade perfeita Eu acho que agora eu tenho um tempinho, então eu quero falar sobre isso Porque quase ninguém fala sobre esse tópico Eu acho que um cara falou sobre isso, e eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição Que é basicamente o ódio contra a Letícia Chiraquim Todo o hate que ela sofre na internet Mas enfim, caso você não conheça quem é a Letícia Chiraquim Ela é basicamente uma youtuber de mais de um milhão de inscritos Eu fiz um vídeo sobre ela uns meses atrás, sobre o desabafo dela É um dos vídeos mais populares aqui do canal Se você quiser dar uma olhada depois, sinta-se à vontade Mas então cara, toda a ideia pra mim fazer esse vídeo veio de um tweet que eu fiz recentemente Eu admito, eu gadaria a Letícia Chiraquim E bom, daí você vai falar Wolf, Wolf, seu gado, seu gado, blá 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 Sim, sou gado, sou gado mesmo E aí, tu vai fazer o que irmão? Mas então basicamente depois que eu fiz esse tweet Várias pessoas vieram em resposta a esse tweet falando Você me decepcionou Wolf, você me decepcionou Sim Wolf, você me decepcionou Ela tem a idade para ser a sua tia Meu Deus Wolf, você não tem noção do tamanho do desgosto que eu tô sentindo de você agora Mas é basicamente, o que eu peguei desse tweet é que muitas pessoas não vão muito com a cara da Letícia Muitas pessoas não gostam muito da Letícia Então eu pensei, putz, por quê? Por quê? Por que isso acontece? Então eu fiz outro tweet falando Por que algumas pessoas não gostam da Letícia Chiraquim? Tipo, ela fez algo que eu não tô sabendo? Então, pelas respostas desse tweet, eu descobri dois motivos do porquê que as pessoas não gostam da Letícia Chiraquim E o primeiro é porque, eu acho, pelo que eu entendi Ela se denomina Loli e ela age como se fosse uma Loli nos vídeos dela Olha que gracinha Toda Lolizinha Toda meidezinha atiradora, né? Atirar Episódio de hoje E basicamente, muitas críticas vêm por causa disso As pessoas falam que ela tem mais de 30 anos e se denomina Loli Só que, na verdade, ela tem 19 E, pra ser honesto, eu não vejo por que muitas pessoas não gostam disso Tipo, beleza, beleza É um pouquinho cringe? É cringe você ficar falando por aí que é uma Loli e se comportar como uma Loli por aí? Eu admito isso, isso é muito vergonha alheia, cara Mas eu não acho que seja motivo suficiente pra você, sabe? Tentar cancelar a Mina e odiar a Mina com todas as forças do seu ser, mano Pra mim, é uma coisa, tipo, mais dela, tá ligado? Ela tá passando a vergonha alheia dela, deixa ela lá, tá ligado? Eu não sei, pra ser honesto, por que tanto ódio em cima dela, sinceramente, eu não sei Mas eu tenho que admitir aqui, cara Ela é meio cringe, sim, ela é meio vergonha alheia Mas ela me lembra aquelas minas do Discord, sabe? Quando você tá em call em um server com seus parças aí, só conversando E brota uma Mina do nada, com aquela vozinha extremamente fina, falando Ai, ai, senpai, oni, oni-chan, ah, ah, tipo E é, ela parece muito aquelas minas que forçam a voz de Loli, mano Então esse é basicamente um dos motivos do porquê as pessoas não gostam da Letícia Ela se denomina Loli por aí, as pessoas ficam extremamente bravas por causa disso Eu não sei porquê, pra ser honesto, eu não dou a mínima Mas enfim, então a gente tem um segundo motivo Que eu acho que é um pouquinho mais válido do que o primeiro Que é basicamente, há uns meses atrás, a Letícia tomou um exposed Por basicamente escamar uma costureira que fazia roupa de cosplay Eu acho que pelo que eu entendi de toda a situação, pelos tweets e tals A Letícia mandou a garota fazer um cosplay pra ela Ela não gostou muito e não quis pagar e sei lá o que Deu calote nela, algo assim, mano, algo assim E infelizmente eu não posso comentar muito sobre essa situação Porque eu não sei da viracidade dos fatos Eu não sei o quão real ou quão fake isso é Até onde vai a verdade, tá ligado? Então pra ser honesto, eu não tenho muito o que falar sobre esse caso Porque eu não faço a mínima ideia se é real ou não Mas enfim, basicamente era isso que eu queria comentar um pouco aqui hoje Sobre todo esse ódio que as pessoas têm contra a Letícia Chira Kim O que eu posso tirar de conclusão final pra esse vídeo é que Se as pessoas só odeiam ela porque ela finge de loli aí na internet Eu acho isso um pouco meio retardo mental pra ser honesto Tipo, mano, se ela quiser passar vergonha alheia dela, ótimo, cara, ótimo Deixa a mina, tá ligado? Deixa a mina Mas enfim, pra concluir aqui, eu não vejo muito bem o motivo Do porquê que as pessoas não gostam tanto dela Mas enfim, eu não acho que, sei lá, se fingir de loli aí na internet Seja pra tanto, pra receber tanto hate ou algo assim Não é grande coisa, cara, não é grande coisa É só minha opinião, se você quiser continuar odiando ela Ou se você quiser continuar, sei lá, mandando hate ou desprezando ela Tudo bem, mano, tudo bem Eu não tô aqui pra mudar sua opinião Eu só tô aqui pra, sei lá, dar o meu lado da história Mas enfim, eu acho que esse era o vídeo de hoje Muito obrigado se você me assistiu até aqui Então, até o próximo vídeo Eu fui, até mais e tchau, tchau 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 Tchau